Salve, rapaziada! E hoje a gente vai falar sobre a treta da CBF. Bom, tá muito estranho e muito mal explicado a queda do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF um dia depois do campeonato acabar, tá? Mas antes de entrar no assunto, eu quero puxar aqui, olha só, os últimos cinco presidentes da CBF. Cara, está parecendo o Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Se você pisa ali, você vai preso, entendeu? Pesão, Garotinho, Sérgio Cabral, Crive... Puts, um monte de pica, ok? E aqui, olha, os últimos presidentes da CBF. João Avelange. Depois que ele morreu, a gente viu o quanto de corrupção tinha na CBF e na FIFA por trás desse nome. Depois, Ricardo Teixeira. Banido do futebol. Depois do Ricardo Teixeira, veio o Marco Polo Del Nero. Banido do futebol. Aí, entrou o José Maria Marim. Banido do futebol e preso. E aí, colocaram o Rogério Caboclo. E aí, teve aquele esquema lá de assédio sexual, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Quando tem alguém muito poderoso sendo acusado de assédio dentro do ambiente de trabalho, significa, na grande maioria dos casos, que aquilo ali foi um circo montado para derrubar aquela pessoa. E eu sempre uso o exemplo do Dominique Strauss-Kahn, que seria presidente da França. Inventaram um assédio nele. Que derrubaram ele antes da eleição. E, tipo, três anos depois, viram que o cara era inocente. Entendeu? Já falei aqui que a maneira mais fácil de derrubar o homem de poder através de assédio ou algum crime sexual. E, depois de Rogério Caboclo, veio agora Edinaldo Rodrigues, que foi deposto do nada. Tá? E aí, cara, eu vou ler a matéria aqui, que eu achei muito estranho. Edinaldo Rodrigues, CBF, Carta Capital. Entenda por que a justiça tirou Edinaldo Rodrigues da CBF e as possíveis consequências. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira, dia 7, que o presidente da CBF deixe o cargo por considerar inválido o acordo da entidade com o Ministério Público que permitiu a última eleição. Qual é, cara? Lembrando que a última eleição foi em 2021, 2022, hein? Por que logo agora? Tipo, agora, o dia depois do campeonato acabar. A CBF deverá realizar uma nova eleição em até 30 dias. E, até lá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Pediz, ficará responsável pela rotina administrativa da entidade que pode recorrer à decisão. Rapaziada, isso aí é a mesma coisa que tirarem o Lula do governo e colocarem o Alexandre de Moraes pra governar. Tá? Por alguma technicality da lei. Alguma parte técnica, sim, de olhar, opa, tem um contrato aqui que não foi cumprido, não sei o quê. Porque, bum, do nada, Alexandre de Moraes vira o presidente do Brasil. Essa é a comparação, mais ou menos. Não tem muito a ver, tá, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a parte executiva da CBF. Por que Edinaldo entrou na mira da justiça? A saída do presidente se deve ao fato de a justiça ter invalidado um acordo entre CBF e o Ministério Público do Rio, firmado em março de 2022. Esse entendimento suspendiu uma ação judicial que permitiu um novo pleito no qual Edinaldo foi eleito presidente com uma data de 2026. Então, é uma coisa mais técnica, tá? Tipo, totalmente... Assim, a matéria fala, 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 mas não diz nada sobre o porquê que derrubaram o Edinaldo Rodrigues e botaram o cara do jurídico como rei, tá? O que está acontecendo paralelamente? Ano passado, tivemos um grande escândalo de apostas no Brasil que, querendo ou não, foi varrido pra debaixo do tapete. Como foi varrido pra debaixo do tapete? Condenaram meia dúzia de jogador de terceiro nível sem mídia, sem fama. Porra, jogador assim... Acho que o maiorzinho era o Bauman, o Aleph Manga. Mas condenaram meia dúzia de jogador e varreram debaixo do tapete. Porque se cavassem mais, iam ver que tinha, além de cartolas grandes envolvidos, como grandes jogadores envolvidos. Tá? Ia dar merda. E aí, passa um ano pra frente. Cara, eu tô até preocupado com a integridade física do John Textor. Tá? Tô preocupado porque ele é um cara que está sendo justiceiro, lutando pelo certo, o certo pelo certo, lutando contra a corrupção. Só que parece aquele filme do Velozes e Furiosos no Brasil. Oh, 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 oh. This is real. Tá? Aqui é o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a impressão é que fica que alguém tem que chegar pro John Textor aqui, oh, 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 John Textor. Para de bater de frente com esses caras, tá? Senão, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Isso aqui não é Estados Unidos, não, John Textor. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o John Textor colocou um ofício gigantesco provando, e tem um monte de áudio, tá? Tem um monte de áudio mostrando essa coisa dos resultados e tal e coisa. O problema é que, impressionantemente, no dia que o Edinaldo caiu, o STJD assumiu e arquivou o processo. Tá? Cara, como é que você arquiva um negócio desse em um dia? Não dá pra ler todo, todo, a pauta ali, todo o parecer em um dia, cara. Não dá. Então, parece que tem um circo sendo armado. Ok? Muita gente culpada pelo meio, ou whistleblower sem muita coisa a perder, tá? Lembrando que o John Textor não tem muita coisa a perder, não. Ah, mas assim, ele vai perder o Botafogo. Foda-se o Botafogo pra ele. Lembre-se que John Textor, na verdade, é John Textor Dupont. Dupont é o sobrenome de um dos maiores impérios da indústria química do mundo. Ele é herdeiro, multibilionário, tá? Muito herdeiro. Então, ele não tem muito a perder. E quando você mexe com o ego de uma pessoa com muito dinheiro e sem muito a perder, aquela pessoa acaba indo mais além, tá? E eu vi um texto que o Textor mandou, o John Textor mandou pra Leila, que meio que deu um double down. Tipo, quando você aposta no poker, você vai ao All In, você joga tuas fichas, desafia a pessoa, a pessoa do outro lado, o cara bota o dobro do que apostou. Tá ligado? Então, literalmente, tá de um lado a Leila e do outro o John Textor pra mostrar, olha só. Vamos ver quem tem a pica maior. Entendeu? É... Tá muito estranho isso daí, tá? Muito, muito, muito estranho. E... Ah, ainda tem outra coisa. Vou ler aqui uma manchete. Dono da SAF do Botafogo, o John Textor, acredita em manipulação de resultados no brasileiro e vai à justiça comum. Isso aí é uma pica, tá? Ele vai pro ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção. Mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game não fala só do brasileirão desse ano. Fala do ano passado também. Ele vai dobrar a aposta. Ele vai levar esse relatório que ele acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem. E não vai frear. O Textor acredita que a manipulação de resultados no Brasil, que os resultados são estranhos, afirma André Rizek. Tá? Então, olha só. Vamos tirar o chororô botafoguense de lado e vamos conectar os pontinhos dos lados, tá? É... O Superior Tribunal de Justiça Desportiva arquivou esse bagulho aí. Tá? Que, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é a CBF. Parece que, sei lá, isso aqui tá tentando encobrir isso aqui. Não sabemos ainda. Tá muito cedo pra... A... Adivinhar, concluir quem é a polícia e quem é ladrão na história. Tá ligado? À noite, todos os gatos são pardos. Só com esse arquivamento do STJD, o John Textor vai ter que ir pra Justiça Comum. E se ele for pra Justiça Comum, corre o risco da CBF descumprir uma regra que é a regra da FIFA Mundial. Envolvendo a de Justiça Comum nesse caso. E o que pode acontecer? Pode acontecer que o Brasil fique fora da Copa do Mundo, de Libertadores, da porra toda. Tá? Então, está se armando um círculo, um escândalo de corrupção bem estranho. Tá? Nós, brasileiros, infelizmente, temos que torcer para o lado da corrupção. Infelizmente. Por quê? Porque se o John Textor estiver certo e provar que estiver certo, o nosso futebol vai pra puta que pariu e nós corremos o risco de ficar fora da Copa. É isso. É, é basicamente isso. Tá muito cedo pra analisar algo, mas as cartas já estão na mesa. Vamos acompanhando aqui no canal, tá? Mas assim, o John Textor parece ser o grande whistleblower da história. O estudo que ele que ele botou lá, o processo que ele botou lá não é só pra Botafogo, tá? É pra melhorar o futebol brasileiro em geral de manipulação de resultado, de roubaleira, de lance estranho, de cartão vermelho contra o Palmeiras, essas coisas, tá? É pro futebol brasileiro em geral. só que quando ele botou dinheiro no Botafogo faltou alguém avisar que isso aqui é Brasil, tá? E eu juro pra você que eu acho que o gringo está mexendo com o ninho de marimbondo. E aqui é a cara do meu vídeo. Tamo junto, é só o começo. E aqui é o começo.